No vídeo de hoje, galera, simplesmente spawnou o Pokémon mais raro do novo jogo de Pokémon Violet Scarnet. Mano, vocês têm que ficar até o final do vídeo, que eu tô tentando um spoilerzinho, o que aconteceu, né, Trevinho? Ei, vou passar spoilerzinho? Não, não, não é spoilerzinho, não tem, vai até o final do vídeo, beleza? Vai, 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 fica até o final, hein? Ó, Papai Noel. Então, galera, se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Pokémon, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então, o desafio do like tá valendo em 3 e 2 e agora com o Trevinho. E o Mega Super 1. Que seguiram, galera? Então, bora chegar em 4 mil likes pra série continuar, beleza? Que a gente tem que capturar muitos Pokémonzinhos novos dessa nova atualização. Beleza? Então, agora, fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pixelmon Violet and Scarnet. Que, mano, a gente tá aqui jogando pro novo Pixelmon do novo jogo. E olha o que já tem ali... NÃO! Eu já achei a tira foto, mano. Ainda bem que ele não apareceu, ele sumiu, velho. NÃO! De um Mr. Mike de Galão! Vê que ele é bom, mano. Ele é muito raro de spawn, né, velho. Nossa, mas agora... Ixi! Vou esperar de spawn, né? NÃO! Nossa, mano! Sabe o que é pior? Eu coloquei pra frente, Trevinho. Ele foi de berço. De berço, tá ligado? Eu não vi, mano. Eu não vi, mano. Eu vi só no finalzinho ele sendo derrotado. Mano, eu tô muito triste. Mas, galera, toda essa vila aqui que vocês estão vendo, mano, é da nova atualização de Natal do Pixelmon, tá ligado? O top, mano! Mano, é muito bonitinho. E o nosso objetivo é tentar pegar todos esses daqui, ó. Todos os pokémonzinhos de Natal, mano. Muito bonitinhos, tá ligado? Olha, tem um já um também, ó. Deixa eu ver. Ah, é tipo um chocolate quente, mano. Que da hora. É, dá uma boa vontade de tomar um chocolate quente com isso. Hum, chocolate quente agora. Mano, aí que eu tô pensando. Será que todos os pokémons que spawnam aqui têm uma versão de Natal aqui, mano? É que eu tô percebendo que eu spawno meio diferente aqui, não é? Cara, eu não sei. Tipo, o Sinistia, ele é no spawn aqui, não é? Se eu não me engano, é na Roof de Forest que ele spawna. Não vou saber te dizer, Trevinho, na moral. Mas dá pra gente testar. Mas, ó, o Flat eu tô ligado que não tem, mano. Eu vou capturar pra ver. Vamos ver, vamos ver, vai. Flat, vem cá. Mano, se o Flat virar um pokémon de Natal, eu desisto, tá? Vou testar o Pidove, então, aqui do lado, ó. Pidove. Tá, capturei. Ih! Deixa ele virar. Ih! É, não vira, Trevinho. Ah, fi. Então me enganei. Não é todos os pokémons que viram. E Trevinho, eu meio que descobri o que que é esse negócio que tem aqui na nossa frente, meu amigo. Que que é? Que que é? Mano, tipo assim, nesse final de semana, eu comprei o novo jogo Pokémon Violet Scarlet, tá ligado, mano? Isso daqui, pelo que eu entendi no jogo, Trevinho, são as novas raids do jogo, sabia? Eita! Pera, então tem raid lá? Tem, mano. Vamos lá. Mano, pelo que eu entendi, Trevinho, é porque tá em inglês, né? 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 Não tá em português. Basicamente, o Pokémon fica meio que brilhante. Então, por exemplo, o meu inicial foi o Fuecocô, tá ligado, mano? Ele tem uma forma que ele fica todo brilhante, mano. Que eu até esqueci. É, é Terracota o nome da Mega Evolução, tá ligado? Que meio que muda a tipagem do Pokémon, digamos. Sério? Ele virou o que daí? Mano, eu não consegui decifrar ainda porque eu usei poucas vezes, tá ligado, no jogo. Se alguém souber também, galera, comenta aqui embaixo que eu também tô pensando em fazer uma coisa, Trevinho. O quê? Bom, muita gente queria que eu gravasse o Pokémon Violet novo e o Scarlet. Galera, só que eu não tenho placa de captura. No videogame eu até tenho, tá ligado? No Nintendo Switch. Se vocês quiserem muito que eu grave, eu teria que gastar, acho que mil e poucos reais, Trevinho, mano. Nossa, mano. Ó, se esse vídeo aqui chegar em 10 mil likes, eu compro, beleza, mano? E aí eu posso fazer uma série de todos os Pokémon que já lançaram e que vão lançar futuramente, beleza? Mas tem que chegar em 10 mil likes, que vai ser mil reais, tá bom, galera? Mil. Então, ó, isso daqui, basicamente, galera, então, são as novas raids que vão lançar. Provavelmente não estão no jogo aqui no Pixelmon ainda, porque não lançou, né? Porque não tem. Os únicos Pokémons que tem da nova versão, mano, do novo Pokémon Violet são os iniciais, tá ligado, mano? É, só tem esse por enquanto, né? Só tem esses por enquanto. E quando eles lançarem, provavelmente isso daqui vão ser as novas raids. Galera, eu tô aqui, mano, na Xtreme Hills, mano, e o Trevinho pediu pra dar TP dele igual um doido. Sim, sim, dar TP. O que que aconteceu, cara? Calma. Cara, vem ver. Pera, ele é Shine! Aham, é o Fuiacocô, mano. Mano, ele é Shine! Não sei se é assim que fala, ele é Fuiacocô, não sei como é que é. Mano, eu não sei também falar, Trevinho, mas, mano, ele é Shine. Caraca, que da hora, mano. Mano, tá maluco? Que da hora, mano. Deixa eu ver se eu consigo capturar de... Mano, você tem noção qual a chance disso, Trevinho? Mano, é muito raro, velho. Mano, isso deve ser absurdamente raro, tá? Não é nem zoeira. Vamos ver se eu... Ah, não pego. Nossa, mas tu não tem Pokébola, não? Mano, Pokébola eu tenho, se eu não tem outra bola. Vou jogar Great Ball nele, vai. A Cherite Ball é boa, velho? Porque eu tenho Cherite Ball. Pior que eu tenho muita Cherite Ball, mas eu não sei quem ela serve. Também não, vou capturar um monte de Pokémon aqui, deixa eu ver. Ah, 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 ah. Você tem alguma ultra aí, Trevinho? Mano, eu tenho no máximo Dusky Ball. Ih, ah, eu tenho Repeat Ball, não sei se é Repeat Ball, é boa. Deixa eu jogar uma Premier Ball porque ele é... Porque ele é fino, tá ligado, mano? Porque ele é fino, né, mano? É, porque ele é fino, mano. Vamos lá. Vai, Fuiacocô, entra, vai. Vai. Entrou? Ah, 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 ah. Eu confio, Vinho. Ah, ele não entra. Vai, Fuiacocô, entra aí, mano, na moralzinha. Vou desmaiar, trevo. Vou desmaiar. Pera, eu posso fazer uma coisa antes, calma. O quê? Calma. Nossa, achei que ele ia dar desculpa. Cuidado pra não perder esse Pokémon. Dá um filme, dá um filme rápido, dá um filme rápido. Dá um filme. Dá o quê? Um filme. Não tira a foto. Ah, não Não, não é possível Tá Agora eu posso pegar Não, não, não é possível Você não fez isso Sabia que falaram nos comentários, né, amigo Pra virar um fotógrafo aqui E tirar foto de todos os pokémon que encontrar É a nova Dex, tá lembra? É a nova Pokédex, mano Eu vou tirar foto, mano Mano, eu queria Eu vou tentar achar onde tem o nome De todos os pokémon que vivem de Natal, mano Ah, eu mandei no chat ali Um dia, tá ligado? Mandei, mandei, tá ali pra cima Ah, você não entra, cara Qual foi, mano? Entra aí, na moralzinha mesmo Na moralzinha Entra aí agora, aí ele vai entrar Ah, mano, ele vai derrotar ainda Meu Suns Reel, mano Ah, mano, sério Ah, entra Entra Ah, não entra Caraca, velho Cadê, cadê, cadê você? Cadê você? Nossa, tô tentando capturar ele ainda, mano Vai Entra 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 Agora vai entrar Derrotou Vou ter que capturar ele Não, será que é o pior, Filho? O quê? É o inicial, mano Nossa, conta Será que tá o catrate disso? Uma moralzinha, velho Nossa Não sei, mas o inicial é fogo, mano Cadê? Você quebrou a pokebola Cadê ele? Essa aqui, essa aqui vai... Não Não Cadê ele? Não 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 Lembra que o level dele não tem tanta vida, né? Ele ficou levantando do... Não, mano Ah, eu acho que tem chance de desaparecer agora o Pokémon, tá? Mas... Tu tem uma lembrança dele, pelo menos, Filho Bota na cabeça Estará em nossos corações pra sempre, foi, Koko Nunca vou te esquecer, cara Mas tu nunca mais vai ter essa chance, Filho Nossa, mano Eu tô muito triste, cara Cara, nunca vai ter mais essa chance Eu tô muito triste Eu vou desmaiar, mano Juro, 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 juro Mano Alguém pode me dizer o que é isso? Vai tentar? Mano Isso tá me lembrando muito o jogo, Trevinho Olha o tamanho desses assos, rapaziada Gigantesco, mano É porque tem Pokémon Titãs agora, Trevinho, lá Ah Que da hora Mano Mano, eu vou dar um... Pô, mano É que eu não queria dar Poké Hill, mano Mano, eu vou dar só porque eu quero ver o level dele, mano Deixa eu ver Meu Deus Sessenta e cinco, velho Eu não ia conseguir derrotar isso nunca, mano Nossa, velho Tá maluco, velho Caraca Quer tentar? Mas nunca que eu consigo, mano Isso aí Nossa, são os novos Pokémon Titãs Teria que ter um fogo muito bom aí, tá ligado? Nossa, tá doido Não, nem vou tentar Será que eu posso tirar foto dele? Tem filme? Tenho, tenho, tenho Tenho, tenho, tenho Tem filme aí? Ó Que é um... Pô, eu tenho que jogar umas coisas fora, na moral Deixa eu jogar esse CD fora, vai Você não vai colocar ele na cabeça dele, né? NOOOOO Que louco, velho E é Shining ainda, meu filho Que louco E é Shining ainda, cara Que bravo Ah, mãe Imagina eu colocar uma Eternatus na cabeça, mano Nossa senhora, mano Não dá pra segurar isso não Uma Celestela, tá ligado? Mano, a gente vai ter que tirar foto de todos os... Waylord Meu Deus, mano Agora é um Zazer de verdade, mano Agora sim Agora é um de verdade Primeiro, hein? Não Caraca Não 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 Meu Deus Esse cara tem muita sorte, mano Eu não capturei Usei o Zazer de verdade de primeira E o meu inicial eu não peguei, né? Não, 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 não Me recuso a acreditar nisso Me recuso a acreditar que eu perdi o meu... Não, eu tô muito bad, mano Na moral O cara tem que... Um abra ali, será que eu tento, mano? Calma Vem cá Tá, entrei em batalha, calma Vou jogar uma Quick Ball Que se ele vier com o Synchronize já tá ligado, né? Uh, o Synchronize, né? Já tá ligado Vamos lá Vai Entra Entrou, 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 entrou Mas ainda tem que vir com o Synchronize certo, né? Repturei, vamos ver, innerfocus É, no meio Essa coisa em cima da tua cabeça, mano Gostou? E vou ficar pra sempre com isso Não curti nada, meu Tá lindo, cara Tá, mano Agora pelo menos eu tenho um lendário, né? Pelo menos isso Dá pra tancar mais agora E o Astre, vim Dá pra gente fazer umas raids, sabe por quê? Ah, porque a gente tá com um Pokémon level 70, né? Também Por que você tem Por que você tem tudo isso de Pokémon? Por que que você tem quase Trevor? Oi Quantos Pokémon você tem? Acho que uns nove, eu acho Não, não Você tem certeza Que eu que sou o Gol depois? Você tem certeza? Você tem certeza? Uh, o Seviper Tá, eu vou dar umas Harry Candy Pro meu Zeissian, galera Pra ver se ele aprende algum golpe Na moralzinha, mano Mas sem o Gol Você jogou uma Pokébola e capturou o lendário? É que eu sou bravo, né? Ah É que eu sou bravo, né? Tá Você tem que pegar esse bufalante aqui Mano, o Trevor só pega Pokémon horrível, mano Ah, que eu não tenho outro melhor, mano, aqui em volta O cara tá pegando um bufalante, tá ligado? Eu acho que ele leva 58 Eu queria, mano, sabe o que eu queria fazer? Eu queria fazer uma raid, mano, na última versão Só que tá mó difícil de encontrar, né? Pois é Antes era mó mais fácil encontrar Agora Eu acho que eu prefiro ser no mais difícil, sabia, mano? É, que era em todo mapa, era poluidão, né? Porque era muita coisa Agora só uns aço em cima de uns aço Porque querendo ou não Dá muita coisa OP, né? Mano, as raids dá, dá XP O Golden Border Care, por exemplo Que é muito raro, por exemplo Eu não consigo passar aqui, meu Deus Quê? Eu não conseguia passar ali, mano Qual foi? Seu Zé, tem hitbox, mano? Mano, o de andar tem? Caraca O normal Trevinho, uma coisa que eu vi Sabia que agora acho que não tem mais Extreme Hills Mentira? Mano, pera, deixa eu dar uma olhada se isso é verdade Se isso é true mesmo, calma Aqui é montanha Será que é montanhas geladas agora? Agora é montanha, Trevinho Nossa, e tem um pupitai aqui, mano É óbvio que ele vai Acho que vou É óbvio que ele vai Oxi Oxi O que que deu? Não faço ideia Oxi, mas por que você saiu? Me jogou pra fora Eu juro, eu tava montando meu Pokémon Ia capturar outro Vai embora Te expulsaram? Nossa, mano Ah, e sumiu o pupitai Ó, aqui galera Seria 100% uma Extreme Hills E agora é montanha Não existe mais Extreme Hills Caraca Mas Pelo que Provavelmente Então tá suave Tipo, o spawn ainda tem Tipo, por exemplo Ah não, tem Não tem um bioma, tá ligado? Extreme Hills em si Não sei se eu fico triste ou não Vou continuar chamando de Extreme Hills Tô nem aí Tô nem aí É, eu jogo com esse Pixelmon 10 dá 1.7.10 E vai ser Extreme Hills Tô nem aí Mano Olha o que o Trevinho encontrou Nice, Trevinho É, eu tava ainda atrás do pupitai Sumiu de novo Deixa eu dar uma olhada aqui Que o meu Jaycee ali tem mais ataque físico Ah, tá ali Mais ataque físico Tá, deixa eu trocar então Crunch é físico, beleza Mano, vem cá pupitai Vou pôr um Sacred Sword, né Óbvio E um Sword Dance Sword Dancezinho Eu tenho que capturar um pupitai Com uma Poké Ball de Natal É, tem que uma Dusky Ball, verdade Eu tenho a Dusky Ball nele Eu tenho menos Dusky Ball se quiser Ele realmente é feito de escudo Entra em batalha com ele, Trevinho Não, tem que ser no modo Trevor, mano Entra em batalha Modo Go, tá aliado Ele captura que nem eu, mano Só jogando a Poké Ball, tá aliado O Ashmole enfraquecendo ele, tá aliado Mano, você sabia que na nova Novo Pokémon, Trevinho Agora tem o novo Tiranitar? Sério? Eu quero então Agora vou comprar Mano, ele é o Tiranitar do futuro, Trevinho O nome dele até muda, sabia? Qual que é o nome? É, não sei o nome, mano Mas o nome é mó diferente, mano Não é o mesmo nome Nossa, agora eu quero, mano Eu sabe que eu sou fã do Tiranitar E eu ainda não cheguei nessa parte Do passado e futuro, tá ligado? Eu tô bem no comecinho ainda Mas quando eu chegar Sabe qual Pokémon tem também, Trevinho? Qual, qual? Gadevoir e um Galade do futuro Eita É, pode tá muito legal E galera, o novo Pokémon mais brabo de todos É o B-Sharp, tá? Não tem como mais, mano É, eu ouvi falar da, tipo, o que ele faz, né? É, a habilidade dele tá muito roubada É muito roubada, juro, juro, juro Mas ainda não lançou aqui no Pixelmon Mas eu quero Quando lançar a nossa fraca da... Nossa, Trevinho, olha isso daqui O que, o que? Ainda tem pique Que que é isso daqui? Tô indo, tô indo Ah, não tem muito ataque pra botar Vai, deixa eu ver Isso daqui não tinha antes no Pixelmon Eita Provavelmente tem loot aí dentro, Trevinho Uh, loot Deixa eu dar uma malhada aqui, vamos ver Uh, tem outra ball, beleza Vou deixar... Nice Tem comida, mas eu não quero Vou deixar a potinha ali, vai Ah, af, bota a potinha ali Ah, vou deixar a potinha ali E aí, o que vem? Ah, e tem outra ball aqui Pegou, é? Peguei, hein, ué Quero pegar um Pokémon pra mim? Pegou, é? Calma Af, acabou Acabou, já? Tô tentando enxergar algum Pupitar aqui, mano Meu Deus O quê? Tem aquele Pokémonzão, Dragãozão, azul e vermelho, Trevinho Ah, o Trudigon, mano É, eu não sou muito fã dele não, Trevinho, na moral Eu sei, mas pra mim agora que, por exemplo Não tem um lendário, não tem time Não sou muito fã dele, não É que até apareceu um lendário de novo É, eu não sou muito fã dele não Tá, já que a comida tá acabando Deixa eu aproveitar e passar a mão aqui nesse trigo, tá ligado, mano? Que tô necessitando, tá ligado, mano? E eu vou aproveitar, Trevinho Já que agora eu tenho Pokémon Vou tentar derrotar esse ginásio Ah, eu também, mano Sei lá, que que é isso, mas eu vou tentar derrotar Calma Chegou minha madeira Dá Quer fazer Craft Table? Aham Calma aí Tá, calma Aqui Ó, dá pra morar aqui também Mas dá pra morar lá no negócio de Natal também Não sei o que eu prefiro Tá, aqui Ah, esse drag aqui é mais clean, né, mano? Eu acho É, dá pra gente ter E é menos lagado também, sinceridade Parece que o spawn é aumentando, tá ligado? É Tá, deixa eu dar uma olhada aí que tem aqui nessa vila Great Ball Dá pra gente ir lá depois, Trevinho Tipo, pra gente capturar coisa É, eu salvei o spawn point lá pelo menos, tá ligado, mano? Então tá suave Uh, mais filme pra virar fotógrafo! Tá, Great Ball Great, não, Ultra Ball, peguei Tá, deixa eu ver aqui nesse lugar Ó, eu gostei muito desse lugar, tá? Gostei muito desses lugares Ai, uma câmera Deve ir na... Não, só eu Pare Só eu Não tire foto Só eu Tá aqui Deixa eu ver aqui Uh, muita Ultra Ball Ó, eu nunca mais vou craftar Pokéball lá no Pokémon, namorão Nossa, eu acho muito mais da hora, assim, tipo, achar esse Pokéball, tá ligado? Nossa, eu nunca mais vou craftar na minha vida, mano, juro Já não curtia muito Nossa, eu achei Premier Ball, mano Já não... Mó ruim, mas é... Já não curtia muito craftar, ainda mais agora que tem isso daqui Ah, filho, já mexeu nessas baú, né? Deixa eu tirar, pegar os filmes Tá, eu acho que vou tentar ele derrotar, mano Será que isso é um ginásio? Será que ele vai me dar uma insígnia, velho? Oi, tudo bem, gente? Calma, vou trocar pro meu Zacea Já lança a insígnia pra nós, né, filho? Eu não sei se isso daqui é uma coisa de ginásio, namoralzinha Tem cara de ser, filho Tá, level 14 Secret Sword Ficou com muito de vida, é? Aí, eu vou levar as potes, ó, mano Tá E agora o Maecas, level 30 Nossa, esqueceu de checar os barril, eu fiz Tá, tá de boa, tá de boa E... Tá Tá, eu acho que eu ganhei do primeiro Tá, foi de boa Deu certo aí? Deu, vamos lá, pro segundo agora Secret Sword Vamos lá Mano, é tudo level 30, tá ligado? É bem de boninha de derrotar, mano Tá, tá de boa Bonita Saca de Sword Vivillon é Vivillon é Porque o bonzinho é bom, mano Vivillon é No Durigong veio mó Mó de olho, afim Mas ele é bom, de olho Tem que dar uma olhada Ele é Tem ataque físico, afim Ah, então tá suave Ih, miau Tá Nossa Foi também Ah Agora você que é o líder, né Com o Espion level 50 Ah, o bichinho usando o Moonblast comigo, afim Caraca Tome O cara tem um Taurus, mano O cara tem um Taurus Não, é que captura Taurus, mano Nossa O cara tem um Taurus Os caras de Taurus, mano Nossa Se o mundo tiver um Taurus, eu vou acabar com isso Eu como falante aqui O que aconteceu? O que? Nossa Que susto, mano Eu acho que eu vou perder a treva Não, não, não Ah, não Não, não É nível 30 os bichos, não é? É, mas o Bird Como? É o Bird Por quê? Ele é tipo normal O que que ele é? Não Porque eu perdi, mano Perdi? Mano O Espion, ele tá forte, tá? Eu vou testar Não, vai Calma que eu tô voltando já, mano É porque eu tava acumulando a metade da vida também É, eu também tô Tá, vamos ver, vai Olá, treinador Ah Chega A gente não vai voltar de alguma vez no dia Ai, que tristeza Tá Já tá no outro dia, mano Até ficou a noite Vamos lá, velho Ah, o foi cocô aqui Ele só vai tomar, né? Foi cocô Ele só vai tomar Vamos lá, Zaza Sai com você, mano Crunchzinho Beleza Agora Entrou uma rapidez Secret Sword Beleza Crunch Beleza Crunch Beleza Secret Sword Beleza Ele tem um Corbate Nossa, não tira muito a vida É verdade Ele é voador também Deixa eu ver Será que isso daqui tira? Não tirou Cara Ah, tirou agora Ih, eu ganhei Ganhou Deu certo? Deu, mas O que eu ganhei? Nada Eu ganhei vários nadas, mano Pera, sério Não tirou nada Tipo, me deu dinheiro Mentira Nossa, ele acabou com o meu Pokémon Isso daqui não é um ginásio, então Não é um ginásio, isso Entendi Nossa, eu vou perder, mano Entendi Então isso não é um ginásio, Trevinho Caraca, velho Ah, não é? Ah, que bom que eu perdi, nu Ah, eu queria que fosse, af Mano, dois Pokémonzinhos novos, Trevinho Pra nossa coleção, velho De Natal Ah Deixa eu ver Vai Entrem Entrem, que eu quero evoluir E um outro que eu queria que aparecesse aqui É o Castform, que eu sei que também tem Ah, mano Castform? Aham Oh, mas eu quero muito Ah, não entra Qual foi? Tem que ter que capturar esses novos? Eu vou tentar pegar a Vupy, que é o Estrevinho, mano Pode ser Pode ser Porque, meu Deus, mano Caraca Oh, eu tô azarado pra capturar hoje, tá? Eu vou Nossa, eu tô muito azarado Acho que é o Cat Hate deles, mano Nossa, a Pokébola aqui é horrível, tá ligado? Ah, ela é, provavelmente, mano Oh, eu peguei o Bupy, Estrevinho Pegou? Pegou? Ela tem a descrição chamada Ho 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 Aí, peguei Deixa eu ver, eu sei como pegou Deixa eu ver, deixa eu ver E olha só Que bonitinho Que da hora, velho Nossa, ele quer com uma carinha Ah Ah O Deus é mais bonitinho Eu gostei de um Vupy Ah, mãe O Deus é mais bonitinho Nossa, olha a caldinha dele Ficou mais azulzinho, tá ligado? Eu quero ver ele na evolução, mano, agora Cara, que legal que o Vupy evolui, você sabe? Não sei, velho Ah Mas eu vou evoluir esses dois Pokémons Nover e o Sinistia, mano Ah, eu sei como evolui o Vupy de Alô Com pedra de gelo? Com Ice Stone, velho Ah, não é tão difícil conseguir, é lógico Dá pra gente conseguir Batalhar Será que tem alguma Pokémon de gelo, mano? Pode ser que seja, mano Esse Pokémon aqui tem, será? Qual? Esse Pokémon aqui Qual que é o nome dele? Mano Sal Não sei falar esse nome, mano Na moral, velho Eu não sei falar Mas acho que deve ter, mano Se isso daqui não tiver uma forma de Natal Eu desisto, tá ligado? Na moral É o Pokémon mais natalino do mundo Na moral Deixa eu falar pra você que não tem Ah, então eu vou desistir, velho Ó, o Deadly Beard tem o Nine Tails, Vulpix, Sand Slash, Sand Shoe Shai Min Ai, o Shai Min tem Cryogonal Abumasnow Ah, mano Tá, eu vou tentar conseguir então Uma pedra de gelo, galera Mano, eu não lembro como que pega Se tem que derrotar boss Se tem como ter naqueles Hiding Groot Eu vou dar uma olhada E aí a gente volta Você pegou, é? Aham, boss de gelo, Finho Ah, me dê Me dê Toma aí, mano Mano, eu quero muito ver A Nine Tails Ai, tá evoluindo Eu vou esperar você pra evoluir Porque o meu também é Tipo, literalmente o meu já tá no level pra evoluir Ai, então dá uma rarquete pra já Posso usar já, então? Pode, pode, pode Meu Deus Meu Deus Nossa, o narizinho vermelho Olha que Pokémon bonito Fala se esse Pokémon aqui não é fino, Trevor Caraca, é fino, mano Que nem comentei no ouvidinho do ouvidinho É fino, mano Vamos ver, vamos ver as bombas não Nossa, só tem a mãe desse Nossa senhora Ah É o Papai Noel, mano Ele virou o próprio Papai Noel E olha aqui nas costas, Trevinho Deixa eu ver, deixa eu ver Caraca Cara, eu vou evoluir o Sun Trio Acho que ele evoluiu o level 22 Eu tenho nove Harkens Vamos ver, uma Duas Três Quatro É 22? 22 Eu tenho o Sinistia Que level o Sinistia evolui? Que level que essa coisa evolui? Qual? O Sun Trio Não lembro Será que tem que... Oxi Tem que dar alguma coisa pra ele? Não sei, mano Eu pesquisei aqui Falou que era level 22, mano Ah, fi Trevinho Sabe uma coisa que me bateu curiosidade, mano? Ah, fala, oi Já que a gente viu o Fue Coco Shine Eu quero ver os outros, mano Explica, Tito Como que ele é? Deixa eu ver Calma Shine Ah, ele ficou um azulzinho meio piscina Pera, jogou o teu aí Jogou o teu, jogou o teu Um verde meio piscina Quer ver? Pera, eu tenho... Calma Mano, fica um verdinho meio piscina, mano Deixa eu ver Ah, mano Mas eu juro que eu não gosto Quando o Shiny muda pouca coisa Sabia? Mano, mas eu achei ele muito louco Se ele ficasse preto e amarelo, mano Nossa, ficaria muito brabo E agora o do Chiquinho Como que escreve? É Quaxim e Shine Ah, é aquele inicial que não muda tanto Assim, tira Cara, eu não gosto quando isso acontece Na moral, velho Isso me lembra o Pikachu Lembra que aconteceu isso pra mim? Eu gosto tanto de fogo Olha isso daqui Olha o de fogo, mano Fica rosa, tá ligado? É, mano Fica muito da hora, mano Não, e eu perdi um desse Tem na cabeça, pelo menos Tem na cabeça? Mas eu não tenho de Pokémon, velho Eu tô triste, mano Ah, filho Ah, na moral Pelo menos eu fui recompensado, Trevinho O que que é esse aí? É esse Pokémon bom? Não, você não tá vendo nada de diferente aqui, não? Qual? Nada Ah, Darumaka E você não tá vendo nada de diferente nele? Ele é Shiny Pelo menos eu fui recompensado, Trevinho Nossa, mano Pelo menos isso Vai ter o Juninho 2 Olha Pelo menos isso Eu peguei de primo Eu tenho que tirar foto disso O que? Que tamanho desse Pokémonzinho, velho Ah, conseguiu Ah, cadê ele? Aqui, achei Que Pokémon, Trevinho? Ah, é um Soinab muito pequenininho, velho Pequenininho, mano Olha tudo aqui, Trevinho Deixa eu ver o que vai Olha tudo aqui Ai, que brabinho Ai, mano Ele vai ficar muito legal, né? Dá até dó de evoluir ele, né, mano? Mas, Trevinho Quantos Pokémon falta a união Pra gente completar a coleção de Natal? Ó Deixa eu ver A gente tem qual? Nine e Ten Os Vulp que você já, tipo, contou, né? Então é Nine e Ten Os Vulp Ah, contou já, aham Tá, ó Já tem Falta o Xaymin, né? Nossa Skyland O que é Skyland? Ah, é nas duas formas, tá ligado? Ah, meu O Sand Slash, né? É, eu tenho que evoluir a Sand Slash Delibird Delibird Aham É, Castform Tá Tá, Snowver A boa Snow já temos Cryogonal Cryogonal E Drampa Ah, tem o Drampa também Aham Então tá, mano Galera Esse episódio vai ficar por aqui, mano A gente conseguiu muita coisa Só que a gente perdeu Foi com o Kachane Deteração, conto Isso é raro, mano Tipo assim, a gente não consegue nem ver onde ele spawna E spawnou um Shiny, mano E a gente perdeu Só que pelo menos a gente lucrou também com o Zassi E também com o Darumar Kachane, né? Pelo menos isso, né? É, pelo menos fomos recompensados, né? Deixa eu capturar esse Magneton Só de Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Deixa seu capturas Não é isso, galera Mano, no próximo episódio A gente vai atrás desses que faltam Drampa Ele spawna no The End Se eu não me engano, tá ligado? Temos que ir atrás de vários Pokémonzinhos chatos Mas o mais chato mesmo Vai ser o Chaimin, tá ligado? Nossa, o Chaimin Ele é um mítico ainda por cima, né? Nossa, quero só ver Se a gente não conseguir Master Ball O que a gente vai fazer? Então é isso, galera Nossa missão pra zerar A nova atualização de Natal do Pixelmon Começou E eu tenho certeza que no próximo episódio A gente vai conseguir capturar Esse Pokémon lendário E eu tenho certeza que no próximo episódio E eu tenho certeza que no próximo episódio